Mas, lentamente, o tempo passa por aqui E ele plantou em minha mente a eternidade Enquanto sinto essa vontade de partir Eu fico tão impaciente Mas lembro que os sinais são indiscretos Ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus, meu rei Ó quão lindo esse nome é Maior que tudo ele é Ó quão lindo esse nome é O nome de Cristo E então verei Princípio e Fim